Boa tarde, pessoal. Sou o novo treinador de vocês, vocês já sabem. Conversei um pouquinho com cada um no vestiário antes. E agora nós vamos começar um ciclo de veteranos desse time. Esse time não merece estar passando pelo que está passando até hoje. Então esse treino é muito importante porque no próximo jogo nós precisamos da vitória. Então vamos focar um pouquinho mais e a vitória vai vir com nós, com certeza. Boa, professor. Boa, boa. Boa, gurizada. Não sei se vocês estão sabendo. O outro professor foi demitido e agora é comigo a bronca, hein? O que aconteceu? Ah, ele não fez um bom trabalho e daí demitiram ele e me chamaram eu. Eu sou o responsável e agora eu quero, ó, garra, gana. Eu quero saber de vitória, vitória, vitória. Eu não sei o que aconteceu com o professor, o problema é deles lá. Agora é comigo, é comigo, gurizada. Aqui eu quero sangue nos olhos, sangue nos olhos. Tá, gurizada? É nóis. Boa, boa, boa. Fala, rapaziada. Então, vim dar sequência no trabalho. Mas cadê o outro treinador? Então, ele acabou não fazendo uma boa pré-eleção, foi demitido e eu fui contratado para dar sequência no trabalho. Vamos lá, em busca da vitória e em busca desse campeonato aí. Beleza? Beleza, pessoal. Se tu diz, né? Bom, gurizada, preciso do máximo da atenção de vocês agora para o segundo tempo. A gente fez um primeiro tempo horrível, estamos perdendo o jogo e a gente precisa mudar essa história. Tá, mas como assim? E o antigo treinador? O antigo treinador foi o responsável para a gente estar fazendo esse primeiro tempo muito abaixo. Ele foi demitido, eu fui contratado, estou assumindo agora e eu preciso da confiança de vocês. Vamos acabar com esse segundo tempo e vamos ganhar esse jogo. Vamos embora, gurizada. Vamos embora, vamos embora. Gurizada, não dá para tomar esses gols. Gol bobo. Ah, pelo amor de Deus, acerta a marcação. Assim não dá, não dá. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá. Para cima, ânimo. Vamos ganhar esse jogo aí. Bora, bora, bora. Boa! Que golaço! Isso aí! Gol, time! É só segurar, é só segurar agora. Estamos aqui com o treinador que assumiu o time no final do segundo tempo e conseguiu uma excelente vitória. Qual as expectativas para os próximos jogos? Cara, então eu fiquei muito feliz, né? Apesar do pouco tempo de trabalho, a gente conseguiu uma grande vitória aí. Mas eu agradeço esse clube, né? Fico muito feliz o tempo que eu passei aqui. Mas recebi uma proposta aí do time adversário, né? E estou indo fazer a temporada com eles lá, tá? Obrigado, valeu! Obrigado aí, parabéns!